Hoje na internet também descobriste que as redes sociais podem ter um efeito implacável na vida de uma empresa e foi isso que aconteceu com a Inzitel. É que está a acontecer, é um efeito brutal da internet. Contando a história muito rapidamente, há uma pessoa que compra um telemóvel, aparentemente ou alegadamente o telemóvel está com defeito de tento de trocar, não consegue, o processo arrasta-se até tribunal, em que a decisão vai para o lado da empresa, da Inzitel. Acontece que depois é a Inzitel e aqui este, no blog dessa pessoa, diz, e vou passar a citar, manda-me apagar o esposo que escrevi sobre a Inzitel. Esta informação espalha-se pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter. Uma ameaça à liberdade de expressão. Ameaça à liberdade de expressão por todo o lado e leva mesmo, obriga mesmo a empresa a fazer um comunicado, que aqui está, foi feito há momentos, em que diz que não põe minimamente em causa qualquer tipo ou forma de liberdade de expressão, mas repudia, rejeita e não aceita ser algo de uma autêntica campanha difamatória. A verdade é que esta notícia já está no Twitter, já está no Facebook, foi até criada uma página no Wikipedia, está também no YouTube. Está a agitar as hostes em Portugal e prova bem que não é só o Wikileaks que tem o poder que tem, a liberdade de expressão continua a ser um tema em voga no século XXI. Obrigada, Alcheide, até amanhã.